É assim A geração Dos que procuram o Senhor É assim A geração Dos que procuram o Senhor Ao Senhor pertence até E o que ela encerra O mundo inteiro com seres Que o povoam Que Ele a tornou firme Sobre os mares E sobre as águas A mantém Inabalável É assim A geração Dos que procuram o Senhor É assim A geração Dos que procuram o Senhor Quem subirá Até o monte do Senhor Quem ficará Em sua santa Habitação Quem tem mãos puras Inocente Coração Quem não dirige Sua mente Para o crime É assim É assim A geração Dos que procuram o Senhor É assim A geração Dos que procuram o Senhor Sobre este É assim A bênção Do Senhor E a recompensa De ser Deus Se salvador É assim A geração Dos que procuram Que procuram E do Deus E do Deus De Israel Que busca a paz E É assim A geração Dos que procuram O Senhor O Senhor É assim A geração Dos que procuram O Senhor Nos pecadores A geração A geração Tá A geração Dea Desafo A geração Legenda Adriana Zanotto